9 horas 3 minutos, 9 e 3, ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que a Polícia Federal realize em até 30 dias perícia nas imagens dos atos de vandalismo captadas pelas câmeras do Palácio do Planalto, sede do Governo Federal. Bruno Pinheiro tem os detalhes da informação, daqui a pouquinho o Bruno traz para a gente as atualizações sobre o assunto. Cristiano Beraldo, essa investigação trata especificamente da investigação dessa suposta participação, conduta de agentes que faziam parte do GSI e estavam no local na data, não é, Beraldo? Pois é, as imagens são claras e chocaram o Brasil porque mostram de forma inequívoca a omissão, a passividade daquelas pessoas que eram responsáveis por proteger o Palácio do Planalto naquele dia. E aí, quando a gente tem um processo acontecendo em que uma única pessoa acusa, julga, toma medidas, a gente vê esse tipo de pedido como uma tentativa de ir formando ali um enredo para chegar numa conclusão que já está dada desde o início. Há um esforço continuado de se desenhar aquele 8 de janeiro como algo que ele efetivamente não foi. A tentativa de golpe, de acabar com o Estado democrático no Brasil, carece de um plano de sequência que não estava dado ali. Já falamos isso aqui outras vezes, as pessoas que invadiram e depredaram o Palácio do Planalto, a sede do Congresso e o Supremo Tribunal Federal, precisam sim serem processadas e condenadas por aquilo que fizeram. Mas falta elementos para se afirmar que havia ali, de fato, uma tentativa de golpe. De outra forma, temos nas imagens, de maneira clara, como eu disse, essa omissão do GSI, que nos leva a ter todo tipo de dúvidas sobre o que passava na cabeça dessas pessoas ali. Vamos ver o que a CPI do 8 de janeiro vai nos trazer de informação, porque do judiciário tem grandes dúvidas que saberemos alguma coisa. Bom, o Davi lá já já comenta esse assunto também, antes, ao vivo de Brasília agora. Bruno Pinheiro, bem-vindo de volta. Quais as atualizações sobre essa determinação de Alexandre de Moraes, a expectativa sobre essa investigação? Justamente, Adriana, que em até um mês seja realizada, então, essa análise sobre as imagens aqui do Palácio do Planalto, após as imagens serem compartilhadas com o ministro Alexandre de Moraes. Essa análise, ela vai ficar na responsabilidade da Polícia Federal, após uma ordem do ministro Alexandre de Moraes. Entre essas imagens, são diversas horas, justamente, onde ex-integrantes do GSI estão atuando ali, durante aquele final de semana, aquele emblemático 8 de janeiro. Alguns chegam a oferecer água também a esses invasores aqui, justamente nesta região de onde estamos ao vivo, que é no Palácio do Planalto. Após essa análise, o ministro Alexandre de Moraes vai também ouvir o entendimento da Polícia Federal no inquérito do 8 de janeiro. Justamente, entender se houve uma omissão, uma ausência de responsabilidade, de reação da segurança institucional aqui do Palácio do Planalto. No mês anterior, G. Dias, que era o chefe do GSI, chegou a ser exonerado após as imagens serem compartilhadas. A expectativa agora é justamente esse laudo em relação às imagens que serão analisadas na Polícia Federal. Adriana. É, tem um grande volume de imagens e também o senador Randolfe Rodrigues, líder do governo no Congresso, diz que essa CPMI, justamente sobre as invasões, os atos de 8 de janeiro, pode ser instalada já agora na próxima semana, Bruno? Essa é a expectativa do líder do governo no Congresso Nacional e o que chama a atenção, que inicialmente não era de interesse do Palácio do Planalto instalar uma CPMI e investigar esse ataque do 8 de janeiro. Agora, justamente, haverá essa investigação. Aliados do governo acham que é necessário e aí Randolfe reafirmou ontem durante uma entrevista que até na quarta-feira da semana que vem essa instalação vai acontecer. Randolfe chegou também a alfinetar a oposição, alegando que após essa operação da Polícia Federal, Jair Bolsonaro, se tornando alvo de mais uma investigação, a oposição acabou esquecendo, tirando o foco de uma CPMI. De outro lado, com quem eu cheguei a conversar, a oposição está muito ansiosa com essa expectativa de que seja instalada realmente a CPMI e que várias convocações aconteçam para que possa ouvir, inclusive, o ministro da Justiça em relação a diversos relatórios que foram enviados, já informando o risco que tinha aquele acampamento na região do Palácio do Planalto. E esse relatório acabou sendo ignorado, de acordo com a oposição. Isso tudo será esclarecido à expectativa que essa reunião já inicie na semana que vem. Uma CPMI que reúne vários senadores e deputados, ou seja, uma junção do Congresso Nacional com esse objetivo de investigar esses ataques do 8 de janeiro na capital federal. Adriana? É isso, valeu. Bruno, daqui a pouco de volta. Luiz Felipe Dávila, uma CPI que certamente vai chamar a atenção de todo o país. Quais podem ser os resultados dela? E essa ordem, então, de Alexandre de Moraes para que as imagens sejam investigadas com relação à participação de ex-agentes do GSI? Olha, Adriana, a pior coisa que essa CPMI podia acontecer é se transformar nessa guerra de narrativas ideológicas e não focar nos fatos, na apuração dos fatos, para nós termos uma ideia de quem foram os reais culpados pelo que ocorreu no dia 8 de janeiro e para que esses ataques à democracia não ocorram mais. Mas nós sempre entendemos que a questão da CPMI deveria ser aberta para focar nos fatos e não se transformar nesse ringue de debate ideológico, porque isso não vai levar o Brasil a nada, não vai fazer com que nós possamos entender melhor o que aconteceu no dia 8 de janeiro. E a pior coisa que poderia acontecer nesse momento é termos uma imagem deturpada do que ocorreu no dia 8 de janeiro e isso continuar fomentando a polarização no Brasil. O Brasil, Adriana, está cansado de polarização, de radicalismo político. O que nós precisamos hoje é retomar a agenda do crescimento da renda e do emprego no Brasil e parar com essa polarização que só causou danos ao país. Então, espero que essa CPMI não seja mais um palco para a polarização, e sim um palco para o esclarecimento dos fatos.